Oi galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito louco, muito louco, sério mesmo, porque olha só, tem dois banheiros aqui em casa. Que loucura, banheiro químico aqui na mansão Kids Fun, galera, como assim? Explica aí, Rafa. Gente, eu também não tô entendendo nada, o Luiz tem essas ideias meio loucas e a gente vai passar, né, um tempo dentro do banheiro. Quem conseguir ficar mais, vence. Vence, vence um prêmio no shopping, vai poder escolher qualquer coisa do shopping, então já se prepara. Eita, qualquer coisa é muita coisa. Qualquer coisa, né, qualquer coisa. Qualquer coisa. Quem ficar mais tempo, vence, tá muito calor, tô suado aqui já. Nossa, tá muito, tá muito. Gente, tá um sol, vocês não tem noção. Tá um sol pra cada um, tem um sol na cabeça de cada pessoa, porque tá muito calor. Mas vamos começar esse vídeo, deixar muito like. Qual que é a nossa meta de likes, Felipe? Porque esse vídeo é difícil. Esse vídeo é difícil e muito diferente também. Se você nunca viu uma coisa assim, já deixa o seu like, a meta é 80 mil likes pra gente fazer com outras pessoas também. Imagina todo mundo no banheiro. Tipo assim, pra ver quem fica mais tempo em um só, porque aqui tem dois, vai ser um pra mim e um pra Rafa. Agora imagina todo mundo atolado no banheiro. Galera, vocês já utilizaram um banheiro químico? Normalmente ele não é tão limpo, né? Fica aí no ar. Normalmente ele é sujo, é um banheiro sujo. Galera, eu lembro que eu já utilizei uma vez quando eu fui fazer a prova da autoescola, que era um local muito afastado de tudo e só tinha banheiro químico. E eu tive que usar, eu fiquei esperando muito tempo pra fazer a prova e eu tava nervosa. Então quando você fica nervosa, né, rola aquela vontade de ver xixi, não sei o que. Gente, mas me arrependo. Eu já usei várias vezes, todas as vezes que eu usei, era sujo. O banheiro era sempre muito sujo, porque eu acho que muita gente usa, então assim, não tem como limpar, né? Mas vamos ver como que vai ser isso daqui, esse desafio. Deixa o seu like, se inscreve também, né, amor? Por quê? Isso aí, galera, é muito importante que você se inscreva, porque agora a nossa meta é bater 15 milhões de inscritos até o final do ano. É isso aí, eu acredito em vocês, então se inscreve no canal, vem ajudar a gente a bater essa meta de 15 milhões. A gente tem o quê? Menos de um ano pra completar, então vocês precisam se inscrever agora. Agora, não perde tempo, então vamos começar logo essa loucura aí, se você quer assistir, hein? Se prepare! E vamos nessa! Bom, Rafa, vamos explicar as regras aqui pro pessoal. Como que vai ser? Tem um banheiro que é cor rosa, né, um que é azul. Um feminino e um masculino. É, tá escrito aqui feminino nesse, então esse daqui vai ser o da Rafa, né? Esse vai. E o mais engraçado, galera, é que quando a pessoa veio deixar o banheiro aqui, ela falou assim, boa festa. E tipo assim, não vai ter festa, a gente vai ficar dentro do banheiro. Mas como é que a gente explica pra pessoa isso? A gente prefere não falar, deixa que assiste, que depois vê, porque senão ia ser muita loucura, né? Depois entende, né? O pior é que ele falou assim, é pra deixar aqui mesmo, no meio do caminho, o pessoal vai passar por aqui na hora da festa, né? Eu falei, não, deixa aí, deixa aí, e ele deixou. Então, temos dois banheiros aqui. Vamos mostrar pra vocês... Calma, calma. Não, ainda não. Não, 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 não. Não pode, né? Nós vamos mostrar juntos, cada um vai mostrar assim ao mesmo tempo. Ah, eu queria mostrar junto com você. Não, eu não quero ver o seu banheiro, eu quero concentrar no meu. Você não quer? Eu quero ver o seu. Porque eu quero ganhar. Porque o de homem tem bem um negócio diferente. Tu acha que de menina também não tem? Deve ter. Não tem. Bom, vamos começar logo, então. Eu vou pegar a minha câmera, a Rafa vai ter a dela. Essa é a minha. A partir de agora, quem ficar mais tempo, vence, tá? Ué, a partir de agora não, que eu quero mostrar o meu banheiro, espera. Tá, então vai lá mostrando enquanto pega o seu câmera, tá? Tá bom, vou já começar mostrando. Gente, olha só, o meu banheiro, ele tem a cor rosa, vocês estão vendo aqui do lado. Tem uma menina aqui, ó, que ela tá muito apertada, porque a pessoa só usa, só usa o banheiro químico quem tá muito apertado, quem não tá mais aguentando. Então, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Tá verde, quer dizer que tá aberto. Ó, aparentemente, é legal, né? Ih, olha só, tem um mictório... Ai, nossa, fede. Tem um mictório aqui, né? Isso aqui geralmente é pra homem, mas... Tudo bem. O que que é isso? Pra quê? Gente, eu não sei pra que que é isso. E tem isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem coisa aqui, se sai. É, isso aqui é só em face, não tem nada. É, tá vazio. Tinha que botar sabão aqui dentro. E a gente abre ou não abre o vaso? Eu acho melhor, não. Já voltei. O que que você tá fazendo aqui, olhando o meu banheiro? Eu já peguei a minha câmera. Você tá espiando, Luiz. Engraçado que seu banheiro tem mictório, né? Ele tem, eu achei que eu não tivesse. Olha isso aqui, pra quê que é isso? Não sei. Gente, tá muito bom. Abre ali a minha tampa, que eu não quero abrir. Eu não vou abrir, não. Tá vendo que tá meio molhadinho? Parece que lavaram. Vou entrar no meu, hein, amor. Entra lá. Então, ó, a partir de agora vai estar valendo? Não, calma que ele ainda não abriu o vaso. Caraca, Felipe, eu vou morrer aqui dentro do vaso. Gente, eu vou abrir com o pé, eu tô com muito nojo. Galera, eu não sou nojenta. Eu sou um pouco, velho. Mas sério. Ai, olha como é. Nossa, olha o meu pé. Galera, vou pegar, ó. Ele cola. Já tá valendo? Já tá valendo. Gente, já tá valendo. Socorro. Que isso? Nossa, 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 nossa. Felipe, eu vou passar mal, juro. Será que tem como ver ele? Não tem como ver, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês como que é a trava. Olha a trava. A trava é assim, ó. Você faz assim. Ai, galera, eu tô com o mojo de tudo. E se eu... Não, eu vou travar não. Porque se eu travar, eu vou ficar presa. Então eu vou morrer. Calma. Assim, eu acho que tá travado. É, tá travado, ó. Ninguém consegue entrar. Assim tá aberto, tá? Ai, galera, que isso, ó. Gente, o calor aqui tá de matar, de verdade. Porque, ó... Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Tá muito quente. Muito quente mesmo. E o meu pé, ele, ó... Viu? Observe o barulho, ó. Ó. Ó, tá grudando. Tá grudando. Não sei se passaram alguma coisa aqui. Eu vou fechar esse vaso. Porque eu não quero ficar olhando isso aqui. Fechei com o pé. Porque eu não quero ficar olhando. E, geralmente, o banheiro químico é um negócio pra você usar muito rápido. Você, tipo, entra. Faz isso pra você fazer. E sai. Porque é um lugar muito ruim. Esse aqui eu até achei muito bonito. Porque os outros que eu... O outro que eu usei era horrível, gente. Tinha muita noção. Tinha, tipo assim, muito papel jogado. Papel jogado no chão. Era muito feio. Mas esse aqui até que tá bonitinho. E não tem papel, né? Se eu quiser usar, ó... Não tem papel. Eu acho que você é a primeira a perder, sinceramente. Eu tô sentindo isso. Porque eu tô muito mal. Eu tô, tipo, passando mal. Tô suando muito. Mas, ó... A gente já tá aqui já tem um tempo. Então... Eu tô vendo que o Luiz ainda tá mostrando o banheiro dele pra vocês. Ele ainda tá mostrando. Então, tá. Vou esperar aqui. Galera, a Rafa já entrou no dela. E eu já entrei no meu banheiro. Tá muito... Eita, cola o chão. Tá muito quente. Gente, o meu tem uma diferença pro da Rafa. O da Rafa tem um lance aqui, ó. Que tá vendo? Que dá pra apertar. E é pra cair papel, eu acho. E aqui, eu não sei pra que serve isso, não. Meu vaso, galera. Vamos ver como ele tá. Ai, tem um negócio lá embaixo. Que parece ser xixi. Ah, não. É um líquido azul. E, gente. Tem um mictório aqui também, ó. Um mictório. Que loucura, galera. Tá muito quente. Galera, eu vou sentar aqui, eu acho. Não tem muito o que fazer no banheiro químico, né. Mas eu tô, ó... Com muito calor. O meu banheiro químico, ele é todo azul. Ele é, tipo assim, todo azul. E pelo jeito, ele vem dos Estados Unidos. Aqui, ó. Tá escrito VC, Estados Unidos. Ou seja, é um banheiro químico internacional. Um banheiro químico chique, eu acho, pelo menos, né. Gente, o meu pé tá colando muito. Vocês não tem noção de quanto o meu pé tá colando. Eu não sei por que o meu pé tá colando, mas olha só. Eu vou tentar levantar devagar pra vocês verem, ó. Ele gruda, ó. Olha o esquerdo, ó. Olha o barulho, ó. Ai, eu sentei aqui, gente. Eu sentei, eu sentei, eu sentei. Bom, tem que sentar, né, gente. Eu vou ficar aqui o tempo que eu conseguir. Mas eu acho que eu vou tirar a camisa. Porque eu já não tô mais aguentando de calor. Olha só, pra vocês verem. Tá muito sol. Tá um bafo aqui dentro. Eu não sei se vale abrir a porta. Não sei se vale deixar a porta aberta. Ou não. Tipo assim, se eu deixar a porta aberta, eu ainda tô dentro do banheiro. Então eu acho que vale. Tipo assim, o negócio é ficar dentro do banheiro. Com a porta aberta ou com a porta fechada, tanto faz. O que importa eu tá dentro do banheiro. E eu tô aqui. Tô suando, tô suando. Mas eu não vou desistir. E, gente, pelo jeito, quem usou isso daqui já alguma vez na vida? Riscou, tá vendo? Tem uns riscos na parede. Como se alguém tivesse riscado aqui, assim. Galera, eu tô morrendo de calor. Não sei quanto tempo mais eu vou conseguir ficar aqui. Mas eu vou voltar daqui a pouco pra vocês com qualquer novidade. Vamos resistir, vamos resistir. Pra terem uma ideia, olha só o sol que tá. Olha só. A gente não conta a ideia. O braço. Olha isso aqui. Tô começando a pingar. Isso aqui é suor. Tá vendo? Galera, vai começar a molhar a minha blusa. Vai começar a molhar tudo. Eu nem sei o que eu vou ficar falando com vocês esse tempo todo. Mas a gente vai ficar conversando. Vamos, sei lá, posso contar qualquer coisa da minha vida. Posso contar como foi a minha prova da autoescola. Bom, gente, é isso que eu vou falar. Gente, muitos de vocês sabem que agora eu dirijo, né? Mas... Não vou conseguir falar. Tô passando mal. Que ideia de louco. Que ideia de... É... Eu fui praticamente a última a fazer a prova. Antes de eu fazer a prova, o menino foi reprovado. Ele saiu muito triste do carro. Aí depois fui eu. E eu errei... Perdi dois pontos, né? Pra quem sabe, só pode perder quatro. Eu já tinha perdido dois. Acho que pode perder três. É. Tinha perdido dois. Ou seja, se perdesse mais um, já era. Mas aí ela falou, você perdeu dois pontos. Aí eu falei assim, caraca, droga. Eu errou. E minha perna tava tremendo muito. E aí... Meu Deus do céu. Aí eu consegui. Fui terminar o percurso e peguei minha carteira. Agora eu já tenho a carteira definitiva. Já tem mais de um ano que eu tenho carteira. Já tem muito tempo já. Já tem mais de dois anos que eu tenho carteira. Porque eu fiquei muito tempo sem dirigir. Porque eu tinha muito medo. Mas voltando aqui ao assunto... Ai, bate a cabeça. Caraca. E olha, gente. É dos Estados Unidos. Foi feito nos Estados Unidos. Enquanto eu falo, o meu braço, ele cria... Ó. Cria calor. Não tá dando, não. Gente, eu tô escutando luz ainda. Não é possível. Não tem um arzinho. Eu acho que isso aqui faz mal. Eu acho que isso faz mal, sim. Não é possível que isso aqui faça bem. Já tem quanto tempo que a gente tá aqui? Já tem muito tempo, ó. Com certeza. Já tem mais de dez minutos. Com certeza já tem. Será que se eu ficar falando muito, vai meio que desperdiçar energia? Gente, olha o Mictória. Eu tô muito curiosa porque eu nunca vi o Mictória assim tão de perto. É o Mictória. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é suor purinho. 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 Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. E eu não sou de suor. Gente, você não tá dando. Que isso? Eu não vou sentar. Eu não vou sentar. Eu me recuso a sentar. Não tem como sentar. Não tem como não. Gente, eu voltei aqui. Eu tô aqui já há algum tempo, alguns minutos. E olha só. Tem um bicho no meu banheiro. Tem tipo... Eu não sei o que é. Se é uma aranha. Não sei o que é. Se é uma aranha, se é um... Sei lá. E sumiu. Ah não, tá lá embaixo, ó. Tá vendo? Tem um bicho no meu banheiro. Isso já é uma desvantagem. Porque não dá. A Rafa não deve ter. Eu vi a Rafa falando agora que foi feito nos Estados Unidos. Ela deve ter percebido isso agora. E tinha um bicho aqui no meu banheiro. E galera, eu tô suando muito. Tô com muito calor. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui. Mas eu... Tipo assim, até agora eu tô resistindo. Eu quero muito prêmio do shopping. Quer pegar qualquer coisa do shopping. E como eu falei pra vocês, já usei banheiro químico antes, né? Em alguns lugares. Eu lembro que quando eu viajava pro lugar de praia, assim, sempre tinha um banheiro químico. E eu ia e sempre era muito sujo. Então eu tô com essa memória. E tipo, realmente, ele é um pouco sujo mesmo. Faltam algumas coisas, tá vendo? Tem um buraco aqui, gente. Tá vendo? Um buraco. Eu não sei pra que serve isso. É, mas o quê? Aqui tem umas saídas de... Gente, tem buraco aqui atrás como se tivesse derretido. Como se tivesse encostado em alguma coisa muito quente. Tá vendo? Ou parece tomar um tiro. Sei lá que sinistro. Isso daqui eu acho que é pra tirar o cheiro. Tá vendo? Ou seja, a pessoa faz suas necessidades aqui, nesse local. O cheiro sai por cima. Eu acho que é isso. Mas mesmo assim, é um ambiente bem... Bem estranho, né, gente? Um ambiente... Um ambiente que normalmente a pessoa não fica. Eu não sei por que a gente tá fazendo essa loucura aqui. Só de abrir, vem um vento bom de lá, de fora. E aí dá pra resistir um pouco mais. Bom, vou perguntar pra Rafa como ela tá. Ué, você tá com a porta aberta? Ué, eu tô dentro do banheiro. Não tô acreditando nisso, Felipe. Ali, gente, a Rafa. Você tá com a porta aberta. Eu tô aqui cozinhando, não vale. Eu tô aqui quase morta. Olha o meu estado. Eu também tô super suado, tá? Não, você tá com a porta aberta. Eu tô com a porta aberta pra ficar aqui até amanhã. Não, eu tô suado também. Não, Felipe, não vale. Fecha a porta. Só com a porta fechada? Claro. Ah, tá zoando? Claro, eu tô aqui com a porta fechada. Tá. Galera, eu fui dar uma espiada no Luiz. Eu abri um pouco a porta. E ele tava com a porta totalmente aberta. Ou seja, como assim que ele tava com a porta totalmente aberta? Refresce um pouco. Eu fiquei muito revoltada. Eu falei que ele tinha que fechar a porta. Então agora ele fechou a porta. Só que eu acho que eu tô em desvantagem. Porque eu fiquei mais tempo com a porta fechada. Ele também tá muito suado. Tá pintando muito. Galera, a Rafa, ela me viu com a porta aberta. E falou que era pra fechar a porta. Então, gente. Eu vou tirar minha blusa porque eu não tô aguentando de calor. Estou morrendo de calor. Devo estar aqui já uns 15 minutos, 20? Acho que sim. Estou morrendo. Estou morrendo de calor. Não sei quanto tempo eu vou durar aqui. Sério, gente. É muito abafado. É muito abafado. Assim, eu nunca passei mal. Vocês já desmaiaram? Comenta aqui embaixo. Se alguém aqui já passou mal. Eu não tenho essas coisas, não. Eu fico com calor. Não passo mal, não. A única coisa que me faz passar mal é tirar sangue. Galera, quer me ver passando mal? Fala que eu tenho que tirar sangue. Aí eu já fico meio assim, assim. E é tipo uma coisa tão simples, tão básica, que nem dói. Mas só de um estado ficar com medo, assim, de tirar sangue, já fica apavorada. E aí já me dá vontade de desmaiar. Mas eu nunca desmaiei. Nunca, nunca, nunca. Cadê o Felipe, gente? Eu vou abrir de novo pra dar mais piada. Ele tirou a camisa, gente. Vocês ouviram? Não! Eu vi, hein? Você não viu nada. Pronto, gente. Tirei a camisa, agora já tô um pouco mais fresco. Eu acho que a Rafa abriu a porta. Gente, olha só. Ele acabou de falar, tirou a camisa. Ou seja, ele tirou a camisa. Isso quer dizer que ele tem uma vantagem. Como é que eu vou tirar minha camisa? Não dá pra eu tirar minha camisa. Então, gente, eu acho que eu vou perder. Ai, tem um negócio aqui preto. Será que é o cocô? Gente, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero. Perdoe, vocês estão torcendo por mim. Eu não sei se eu vou aguentar mais tempo aqui. Sério. É muito quente, galera. É muito quente. É absurdamente quente aqui dentro. Dá pra ver a marca do suor no meu short, do meu braço. O suor no meu braço. No meu short, pra vocês terem noção dos dois lados. E outra coisa também, gente. Eu tava pensando aqui. Tô aqui há bastante tempo já. Eu tava pensando. Gente, quando eu ia em banheiro químico. O banheiro químico tinha uma torneira. Você apertava um botão assim e saía uma água. Como se tivesse um reservatório de água dentro do banheiro, sabe? Uma caixinha d'água dentro do banheiro. Você podia lavar a mão. Nesse banheiro aqui não tem. É tipo assim. É o mictório. O vaso onde eu tô sentado. Um lugar pra colocar papel. E um lugar que eu não sei pra que serve. Enfim, gente. Se tivesse aqui alguma coisa pra lavar a mão, seria muito melhor pra mim. Eu poderia pegar água e jogar na minha cara, entendeu? Jogar na minha cara. Tô passando mal aqui. Tô passando mal. Olha isso aqui. Tô suando muito. Tô suando demais. Que isso, galera? Gente, sério. Deixa muito like nesse vídeo. Por quê? A gente tá fazendo isso por vocês. Pra vocês se divertirem. As nossas coisas. Olha só, meu braço tá pingando muito. Tô assustando. Eu tô muito life crazy. Eu tô muito life crazy fazendo isso. Eu tô me sentindo aqueles americanos que fazem aqueles desafios super difíceis. Nossa Senhora, tá escorrendo tudo. Ó, minhas pernas ainda tão super de boa. Eu não tô suando nas pernas. Porque atrás também tá bem suado, ó, gente. Tá muito suado. E sabe o que eu tô sentindo também? Uma coisa que eu já vi? Aqueles lutadores que vão fazer... Nossa, bateu um vento. Juro, bateu um vento. Aqueles lutadores que vão fazer... Que eles querem perder peso. Aí eles ficam se aquecendo pra suar. Então eles fazem isso. Mas não, claro. Eles não fazem dando peru química, né? Rafa! Oi! Como tá aí? Morrendo! Tá muito quente! Demais! Eu tô suando demais! Eu também! Parece que a gente tá fazendo sauna! Muito! Parece muito que é sauna. Só que é uma sauna contaminada. Galera, a Rafa falou que a gente tá fazendo uma sauna contaminada. Olha, olha isso, olha isso. Eu nunca suei assim na minha vida. Nunca! Nunca suei assim na minha vida. Oi? Oi! Não! Galera, eu falei que eu não tava suando na perna. Olha, retira o que eu disse. Olha isso. Olha isso. Vai escorrer agora do meu pescoço. Eu tô abismada. Minhas duas pernas. Olha só o meu joelho. Deixa eu mostrar pra você. Olha só isso. Olha só isso. Eu nunca suei na perna. Gente, vocês tão vendo isso daqui no chão? Isso daqui... É suor! Suor! Tem suor no banheiro todo, gente. Sério. Eu vou desistir. Eu vou tentar ficar aqui mais de 10 minutos. Eu já devo estar aqui uns 30. Uns 30 minutos, eu acho. Acho que é isso. E eu vou ficar mais uns 10. E se a Rafa não tiver saído, eu vou desistir. Eu vou comprar qualquer coisa do shopping pra ela. Porque eu não aguento mais. Não façam isso em casa. Não aluguem o banheiro pra ficar dentro deles. Porque, né? Triunçoar demais. Façam na sauna. Na sauna é mais legal. Engraçado é que a gente tem sauna aqui em casa. Por que a gente não fez na sauna? Depois eu vou perguntar isso pro Luiz. A gente poderia ter... A nossa sauna tá quebrada. Ela não tá mais fazendo aquele negócio. Aquele vaporzinho. Ela não tá mais. Quando liga, faz assim... Buf! Parece que vai explodir. A gente tem que consertar. Gente, olha só. Tem um pingo no chão do banheiro. E é suor, meu. Olha ali, mais um pingo. Tá ficando com pingos aqui de suor. Porque eu tô sono demais. Ai, gente. Eu boto a câmera assim pra cima e eu só sinto tudo escorrendo. Aqui, olha só. Sequei aqui, ó. Olha como ficou molhada a minha blusa. Aqui. Ah, mas eu não aguento mais. Então sai! Calma, eu tô com a porta aberta. Tá com a porta aberta? Não tô. Ah, Felipe, você já perdeu, sinceramente. Eu tô aqui com a porta fechada o tempo todo. Tô dentro do banheiro ainda. Não, mas você tá abrindo. Não vale. Por que você pode ou não? Tá bom, então fecha. Não, agora eu vou ficar. Gente, eu tô ficando muito chata com o Luiz. Porque, sinceramente. Ele toda hora abre a porta. Não dá. Pô, quando abre a porta, entra mó ventinho bom. Eu acho que o Luiz vai ter que desistir. Porque ele não tá aguentando. Ele tá pior que o meu cabelo aqui, ó. Parece até que eu lavei. Super molhado. O que que é? Acho que uns 30, hein, Felipe? Sabe, eu tô me sentindo tipo numa prova do BBB. Nossa. Olha a minha perna. Tá suando muito a minha perna. Muito. Suando demais. Meu braço. Olha essas gotículas. Várias gotículas de suor. Gente, foi o que a Rafa falou ali. Eu escutei ela falando. Parece uma prova de resistência do Big Brother. E é verdade. Eu tô me sentindo também. Numa prova de resistência do Big Brother Brasil. Muito calor. A gente tá indo até o limite. Tô passando mal. Sobre o cheiro, galera. O cheiro tava me incomodando mais quando eu entrei. Mas agora parece que eu meio que acostumei com o cheiro. Então eu não tô sentindo tanto o fedor, assim, do banheiro. Mas também ele não tá fedendo muito. Como o pessoal deve ter limpado pra entregar pra gente. Aí ele não tá tão fedorendo. Mas ainda assim tem cheiro de banheiro. Ó, vou mostrar de novo pra vocês aqui. Como é que é? Como é que tá? É um pouquinho de pingo de suor no chão. Isso aqui que não tem nada. Valeria ter alguma coisa, né? Nossa, bem sujo aqui do lado. Eu acho que esse banheiro tem que ter uma ventilação maior. Porque, sério, é muito... Muito abafado aqui dentro. A pessoa entra um minuto pra fazer xixi. Já fica morto. Olha só meu cabelo aqui embaixo. Tá muito suado. Tá molhado. E eu posso prender o cabelo. Mas não trouxe nada. Meu cabelo tá curtinho. Acho que eu não vou conseguir prender. Tem que aguentar com ele assim mesmo. Meu luz tá na vantagem, né? Porque o cabelo dele é muito curto. Então não fica no pescoço. Ele não sente tanto calor assim. Mas eu acho que ele soa mais do que eu. Eu não sei porquê. Ele soa bem mais do que eu. Eu não soo tanto. Gente, ele tá falando alguma coisa. Será que ele vai desistir? Tomara. Tô aguentando mais. Quero que ele desista. Porque ele abriu a porta várias vezes. Eu acho que porque ele abriu a porta várias vezes, ele deve tá bem mais cansado que eu. Com certeza. Ele falou. Ele falou. Sinceramente, acho que eu vou sair. Gente, eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Vou fingir que tô no BBB. Tipo, pegar a liderança. Vou ser líder. Vou ser líder. Aguenta, Rafaela. Aguenta. Aguenta firme. Dê o like. Dê o like, gente. Dê o like. Dê o seu like. Se inscreve no canal. 15 milhões. Se tá falando do ano. 15 milhões, gente. Eu acho um pouco difícil. Mas pra Deus, nada é impossível. Então eu tô acreditando nisso. Acho que ele vai desistir, gente. Desiste logo! Desiste! Desiste aí! Não! Por favor, amor! Não! Por favor! Não, eu não vou. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Eu vou ficar aqui pelo menos mais 30 minutos. Galera, eu não conversei com vocês sobre o cheiro, né? O cheiro daqui é um cheiro que não é bom. Tipo assim, não é aquele cheiro de banheiro sujaço, sabe? Até porque esse banheiro químico não tá tão sujo. Mas não é um cheiro bom. É um cheiro de... Cheiro de banheiro. Verdade, é. Um cheiro de banheiro, mas não é aquele cheiro azedo, banheiro sujo, sabe? Não. É um cheiro de banheiro. Não é bom. Não é bom. O tempo que eu já tô aqui, suado. Tipo assim, o cheiro não é bom. Desde que eu entrei, eu já não gostei do cheiro. Mas você acaba acostumando. Tipo assim, você entra, você fica um tempo e você acaba acostumando com o cheiro, né? Então é isso que eu fiz. Eu acostumei com o cheiro. E olha já a marca do suor que tá aqui no meu short. Marca muito grande. Desse lado também. Dá pra ver pelo... Pelo tipo, meu cabelo, minha testa, meu corpo em si. Que eu tô morrendo de calor. E, gente, sinceramente, eu acho que eu vou sair. Porque eu queria muito pedir qualquer coisa do short pra Rafa. Mas é uma loucura ficar aqui dentro. Não sei porquê. Eu fico imaginando. Se tivesse eu e Rafa no mesmo banheiro. Ou então, tipo assim, duas pessoas em cada banheiro. Por exemplo, se fosse dupla. Eu e Rafa contra Reboa e Stephanie. Eu acho que seria mais maluco ainda. Porque ia ficar mais calor, ia ficar mais louco. Então, se vocês querem ver isso, bate a meta de likes aí pra gente fazer isso. Que é loucura também. Mas se vocês quiserem, a gente faz. A gente gosta de fazer loucura, né? A gente faz. Tô muito bem. Mentira, gente. Tô muito mal. Tá me dando um pouquinho até de dor de barriga. Será que eu uso o banheiro? Galera, a Rafa falou que aguenta ficar mais 30 minutos. Só que eu não aguento. Gente, eu vou sair. Sério. Eu não aguento, não. Obrigado, todo mundo que torceu. Mas eu tô fora. Sai, gente. Sai, amor! Desistiu? Desistir. Desistiu. E aí? Pra você ter uma noção, a câmera já tá com sinal aqui de superaquecimento. Que isso. Eu tava muito bem. A minha não tava assim. Assim, Clara, eu tô muito suada. Olha só. Ah, você tá menos que eu. Mas você tá muito suada. Eu tô acabado. Mas você teve vantagem. Você tirou a blusa e seu cabelo é bem curto. Como que você não venceu essa prova? Não dá. Eu sou muito grande. O banheiro é muito pequeno. Sei lá. Olha o braço dele, gente. Que nojo. Eu acho que tem uma coisa também. Tipo assim, o meu, a cor é mais escura. É azul escuro. Então, o calor fica mais retido ali dentro. Pode ser. Então, galera, eu venci. E, se eu me lembro bem, no início do vídeo você disse que eu poderia escolher qualquer... Mentira! Qualquer coisa do shopping. O que você vai querer? Qualquer coisa. Não, fala aí logo. O pessoal sabe que a gente não vai filmar. Fala. Eu vou querer... Ai, calma. Tem que falar agora? É, vai. Cinco. Não, pera. Quatro. Não, eu vou querer... Três, dois, vai. Um anel. Um anel? É. É, tá bom. Tá bom. Depende do anel também, né? Porque tem uns anéis que são o quê? Caríssimos. Não, eu vou querer um anel bem bacana. Não vou querer um anel qualquer. É um bem legal. Bom, galera, se você gostou dessa loucura, a gente ficou morrendo de calor ali por uns 40 minutos, deixa o seu like aí embaixo. Bate a meta de 80 mil likes. 80 mil likes, galera, bate a meta pra gente encher esse banheiro de gente, fazer com mais pessoas. Assim, se vocês gostarem, a gente faz pra vocês. Porque a gente gosta de fazer essas loucuras aqui no canal pra divertir vocês. Então, é pra diversão de vocês, a gente tá fazendo. Deixa o like, se inscreve e fazer parte da nossa galera. É isso aí, galera. Se inscreve aqui embaixo. Dá pra fazer com três casais. Por exemplo, eu, você, Fabel e Fernanda, Reboa e Stephanie. E um em cada banheiro. Imagina. Ser uma loucura. Podemos fazer. Podemos. É só se vocês baterem a meta e pedirem muito aqui embaixo. Capricha muito. Se inscreve também. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.